Eu quis te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá Ao nosso amor o eterno não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir Caberá É o nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade Caminho em frente Pra sentir saudade Papaclips e morriens no meu bem Sous-titrage ST' 501 I can't forget about myself Trying to be everybody else I feel alright that we can't go Away And please my dear I let you stay Let me feel, surrender I can't forget about myself But don't you be everybody else I feel alright that we can't go Away And please my dear I let you stay with me If you surrender If you surrender If you surrender Не surrender If you surrender